Opa! Chega pra cá! Oi! Vem, vem, vem! Ontem... Boa noite, gente! Boa noite! Chega pra cá, turminha! Ontem eu achei que eu tava muito longe de você! Como eu te falei, eu tô instalando um equipamento novo aqui na parada, a gente vai ficando mais moderninho, quanto mais blogueira a pessoa fica, mais ela vai arrumando, né? E aí... Opa! Tava meio longe, então eu quis chegar mais pertinho de você. Como é que vocês estão, gente? Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Oi! Ó o bad boy! Chega aí, bad boy, Margareth, tudo bem? Pessoal, primeira coisa, obrigado a você pela presença. Pega esse link do YouTube e encaminha pra quem você conhece, que acha que pode se interessar pela nossa jornada. Eu vou te relembrar algumas coisas. O meu nome é Fábio Faleiro, eu sou cirurgião bariátrica aqui de Goiânia, Goiás, terra do Piqui, da Dupla Sertaneja, e eu trabalho com cirurgia bariátrica há alguns anos, e mais precisamente, no início desse ano, a gente começou um projeto de mudar a vida das pessoas por intermédio disso aqui, ó, de rede social. Porque mudar a vida do indivíduo com a cirurgia bariátrica, isso já era rotineiro na minha vida, mas eu quero tentar atingir o máximo de pessoas possível, e eu não consigo fazer isso no um a um. Eu só consigo fazer isso por meio dessa câmera de vídeo, que aí eu consigo mandar minha mensagem Brasil afora e, quiçá, mundo afora. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu te chamei pra conversar com a gente sobre um tema extremamente importante. Mas antes de eu começar a falar sobre a compulsão alimentar, que é o que eu te convidei pra vir me ouvir hoje, eu quero te pedir pra... Se você não assistiu a aula de ontem, ela tá liberada no YouTube, tem no nosso grupo do Telegram. O link dessa aula, eu vou reenviar no final da aula de hoje, novamente o link pra você, que porventura eu possa ter entrado no grupo depois de ontem, e vou mandar um e-mail, acabei de mandar um e-mail com o link dessa aula pra você, e vou te mandar também um e-mail com o link da aula de ontem. Se você não assistiu, assista. Na aula de ontem, eu te expliquei por que que a maioria das pessoas não consegue emagrecer sozinha. E o motivo pra isso não é falta de força de vontade, ou falta de dedicação, ou algum tipo de preguiça, não é isso. O motivo que a maioria das pessoas não consegue emagrecer sozinha, especialmente você, que fez cirurgia bariátrica, é porque você é totalmente diferente das outras pessoas. Você tem um monte de características que te tornam única, e essas características, elas variam no tipo de absorção da comida que você come, o tipo de exercício físico que você deve fazer pra ter resultado, e também no que eu vou falar hoje, que é sobre a compulsão alimentar, que é de longe o pior problema que um indivíduo que tem obesidade sofre. É a mente dele, é a mente obesa. A gente chama da cabeça do gordinho, né? Mas a mente do indivíduo é o principal inimigo dele mesmo. Então deixa eu começar a compartilhar aqui a tela com você. Só um minutinho, que o Titio aqui não... Eu tô modernizando, mas eu ainda não dou conta de ter alguém pra gravar pra mim, pra apertar o botão aqui pra mim, então eu tenho que te pedir a gentileza de esperar um pouquinho, pra o Titio apertar aqui pra você. Então, pronto. Como, gente, que a gente vence a compulsão alimentar? Primeira coisa, eu preciso que você entenda o que que é a compulsão alimentar. Gente, sabidamente, o indivíduo que tem uma genética de obesidade mais intensa correndo nas suas veias, ou seja, que tem a presença dos genes obesogênicos em maior grau de expressão, que a gente fala, esse indivíduo sofre mais com esse sintoma, na verdade, com essa síndrome chamada síndrome de compulsão alimentar, ou transtorno de compulsão alimentar. Então, não tem como você ir pra guerra sem conhecer o teu inimigo. Esse é um ponto chave, fundamental. Se eu vou brigar com alguém, eu tenho que saber se esse indivíduo é forte, se ele é fraco, você faz jiu-jitsu, você faz karatê, você faz capoeira, porque senão eu posso ser pego desprevenido. Então, eu trato a maneira de lidar contra a obesidade como uma guerra mesmo, porque isso é uma guerra. É uma luta diária, é uma luta incessante, é uma luta que não tem fim. E não pense você que fazer a cirurgia bariátrica vai te livrar, em definitivo, da necessidade de brigar contra essa tal de obesidade. E a compulsão alimentar, como eu tava te falando, é um dos principais fatores que puxam você pro fracasso no seu tratamento. Não adianta você ter a melhor dieta, não adianta você ter o melhor programa de atividade física, se você não brigar com a sua cabeça pra te tirar da sua zona de conforto, e pra te fazer ir na academia, e pra te fazer fazer uma atividade física, e pra te fazer seguir a dieta que a nutricionista passou, e pra te fazer usar o medicamento com o endocrinologista que o cirurgião te passou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar nosso inimigo. E hoje o nosso inimigo é a compulsão alimentar. Primeira coisa, pessoal, tem alguns sinais clássicos desse transtorno. Comer muito rápido é um sinal. Sabe aquele indivíduo que você senta pra comer na mesa com ele, ele mal conversa com você, já acabou? Isso pode ser um sinal de compulsão alimentar. Comer sem estar com fome. Às vezes o indivíduo... Vou te dar um exemplo hipotético aqui, ó. Você tá aí no seu trabalho, vamos supor que você entra no trabalho 13 horas, tá bom? Uma hora da tarde, logo após o almoço. Então você almoça, toma seu banhozinho, pega teu transporte e vai pro teu trabalho. Chegou lá no seu trabalho, Uhul, festinha de aniversário pra uma colega de trabalho. Vai ter bolo, salgadinho, Coca-Cola. Caramba, você acabou de almoçar. Você não está com fome. Mas vem uma voz dentro da sua cabeça, que olha pra aquele risole, olha pra aquela coxinha, e eu aposto que agora você tá imaginando o risole e a coxinha lá no ambiente de trabalho, com a Coca-Cola e a galera comendo, que fala assim, come. Não tem isso. Então essa vozinha que vem aqui, que você não sabe de onde, que te manda fazer aquilo, é um dos sinais de compulsão alimentar. Então você não tá com fome, você não precisa comer. Teoricamente, você vai falar, pessoal, obrigado, eu acabei de almoçar, não tô com fome, divirtam-se, vamos curtir, dá um abraço na colega de trabalho, mas você não consegue, porque tem uma força do além que te manda ir comer o bendito risole, tomar Coca-Cola e comer o bolo com os brigadeiros depois. Não é isso? Comer escondido também é um sinal do transtorno de compulsão alimentar. E às vezes você acha que você tá se escondendo com teu esposo, com teus filhos, e às vezes você tá se escondendo é de você mesmo. Então, às vezes você passa na frente daquele lugar, daquela loja de doce, por exemplo, antes de vir pra cá, eu peguei minha filha na escola, e você pode até conferir esse story que tá lá no Instagram, nós passamos numa lojinha de doce que tem bem no meu prédio. Tem meu prédio, meu apartamento, e embaixo tem uma galeria com salas comerciais, e tem lá a lojinha de doce. E minha filha pediu, papai, eu quero um doce hoje, e dia de terça, que é o dia que eu busco ela na escola, né? Normalmente eu faço o gostinho dela, porque eu digo pro papai, vai, etc. Adivinha o que é que o papai olhou pro bendito bombom de morango lá? Você acha que eu não tava com fome? Mas eu acabei comendo. Então, e eu comi escondido das outras pessoas, sem vontade, sem vontade não, desculpa, sem fome. E às vezes você come depressa pra acabar logo aquela coisa. Acordar de noite pra comer também é um dos sinais do TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar. Então, às vezes o indivíduo que tá dormindo, ele não tem necessidade de comer à noite, mas às vezes ele perde o sono, em vez dele fazer qualquer outra coisa pra dormir de novo, meditar, ler, esperar dormir, ele vai lá na geladeira e vai comer escondido. Agora, esses sinais que eu tô te falando, normalmente, no transtorno de compulsão alimentar, eles vêm acompanhado disso que tá em negrito aqui, que você tá vendo. Que é um grande sentimento de tristeza ou de culpa depois de comer. Então, gente, a compulsão alimentar, basicamente, ela vem de uma obsessão. Isso é um desmembramento, os colegas da psiquiatria podem até falar isso melhor do que eu, mas é um desmembramento do transtorno obsessivo compulsivo, do toque, do famoso toque. Você conhece o toque mais comumente como aquele negócio da limpeza, sabe? Limpeza exacerbada, e aí vem uma voz, assim, fala, tem que limpar porque tá surto, senão você vai ter uma doença grave, vai morrer. Isso é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno de compulsão alimentar, ele surge como uma, primeiro, com uma obsessão. Ou seja, o indivíduo, ele fica obcecado com aquela vontade incontrolável de comer. sem ter fome, comer escondido, comer depressa, comer de madrugada. E aí, depois que ele tem essa obsessão, ele parte pra a ação, que normalmente é uma ação consciente. Então, você que tá passando por essa situação, você tem consciência que você não precisa comer naquela hora. Você sabe disso, só que você não consegue. É como se aquela vontade de comer fosse mais forte do que a sua própria consciência, com a sua própria racionalidade de te falar, eu não preciso comer agora. E aí, depois que você começa com a obsessão e tem o ato compulsivo, que é o ato de comer rápido, comer escondido, rápido, vem o sentimento de arrependimento profundo. Tá claro até aqui? Você tá se identificando com o que eu tô te falando? Escreve aí, por favor, nos comentários, se você conhece alguém que sofre disso, se você já tá sofrendo desse tipo de transtorno, se você já passou por essa situação, escreve no comentário e aproveita e deixa a sua pergunta pra gente responder no final aqui da apresentação. Tá bom? Agora, pessoal, existe uma dúvida que eu vou colocar na tua cabeça agora. O jejum prolongado aumenta o risco de aparecer esses sintomas de compulsão alimentar? Observe que eu te dei um exemplo da festinha de aniversário da sua colega de trabalho logo depois que você almoçou. Não foi? Você tá de jejum prolongado nessa situação que eu te falei? Essa é hipotética? Não, não tá. E a compulsão alimentar apareceu. Certo? Mas imagine uma outra situação agora. Você teve um dia intenso no seu trabalho, qualquer que seja a sua atividade. Tão intenso que você mal teve tempo de fazer o que eu acabei de fazer, de beber água. e você não comeu. Dá aquele horáriozinho assim, ó, seis horas da tarde, cinco e meia, seis e meia, sete horas. Você tá brocada de fome. Você tá matando dois xistudão assim com a cocona. Eu te faço uma pergunta. Qual que é a probabilidade de você comer uma besteira que você sabe que não pode? É quando você tá morrendo de fome ou quando você tá cheio? É quando você tá morrendo de fome. Então, a gente sabe que ficar muito tempo sem comer pode aumentar o risco do transtorno de compulsão alimentar. Porém, não existe uma relação comprovada entre jejum, entre ficar sem comer e ter episódios de compulsão. E é tão interessante que existe uma estratégia de emagrecimento, de longevidade, chamada jejum intermitente. Que é você ficar num período programado sem se alimentar. E esse período sempre é maior do que 12 horas. Porque jejum de menos de 12 horas não tem efeito metabólico nenhum no indivíduo. Pra o jejum ter algum tipo de efeito no seu metabolismo, seja de longevidade, seja de aumentar a taxa metabólica basal e te ajudar a emagrecer, seja de baixar essa dosagem de insulina no sangue, aumentar o cortisol, enfim, só vai ter efeito a partir de 12 horas. Então, como é que o indivíduo faz jejum intermitente e emagrece, sendo que a maioria das pessoas acha que o correto é comer de 3 em 3 horas? Porque aí a compulsão alimentar abaixa. E aí eu te faço essa pergunta. Comer de 3 em 3 horas é tratamento da compulsão alimentar ou ela piora a compulsão alimentar? Eu posso te garantir que ela piora. Então, as colegas nutricionistas, algumas delas vão me elogiar, outras delas vão bater em mim, porque esse assunto é controverso. Mas o que a gente sabe é o seguinte, comer toda hora não faz parte da genética do ser humano. O ser humano, quando lá nos primórdios, o homem da caverna, você acha que o homem da caverna levantava da caverna, de manhãzinha da caverna, luz raiando, sol brilhando, ele ia na padaria do lado da caverna dele comprar um pãozinho francês e fazer um cafezinho com açúcar? O que você acha que o homem da caverna fazia, minha filha? O homem da caverna tinha que acordar, vestir a roupinha dele, a sunguinha dele, arrumar o arco e flecha e caçar para poder comer. Pegar uma fruta no pé para poder comer. Então, os nossos antepassados, eles ficavam de jejum. É o natural, é a programação genética do ser humano. E aí, depois da Revolução Industrial, lá no século 18, 19, começou-se a fabricar comida. Porque antes, fabricava-se instrumento de trabalho, ferramenta, carro, passaram a fabricar comida e passaram a abrir lojinha que vende comida. Então, comer de três em três horas vai trazer o seguinte efeito metabólico no seu organismo. aumentar seus níveis de insulina. Porque cada vez que você come, seu organismo eleva a sua insulina para digerir a glicose que você comeu. E isso, consequentemente, faz um... a glicemia vai lá em cima. Quando você come um alimento tipo rico em açúcar, rico em gordura, rapidão, essa glicose baixa, porque você mobilizou muito insulina. Então, rapidão a insulina foi lá e comeu essa glicose. O que é que acontece? Fome. Então, comer de três em três horas vai apenas estimular fome excessiva. E, consequentemente, se você está com mais fome, você vai tender a comer mais do que não deve. Está claro até aí? Antes, antes de eu passar para frente, eu queria só deixar uma outra observação para você que fez cirurgia variável. Eu vou até falar disso amanhã com um pouco mais de detalhes, porque a aula de amanhã é justamente sobre a dieta para você emagrecer de novo. Tá? Quando você faz a bariáquia, o doutor te obriga a comer qualquer coisa de hora em hora. Não é? A gente não fala isso para você? Ó, a cada meia hora você vai tomar as aguinhas, você vai comer o chazinho, você vai alimentar, não sei o quê. Então, todo o tempo, o indivíduo que acabou de fazer a cirurgia bariáquia, ele fica papando. Mas por que que a gente pede para fazer isso? Se eu tô acabando de falar que isso vai piorar a condução? Por que você tá recém-operada, minha filha? Recém-operada, você não cabe muita comida no teu estômago para você ficar horas de jejum. Se você não comer, então, você pode ter hipoglicemia. Só que a partir do momento que você estabiliza a sua perda de peso e já consegue fazer um prato bacana para você comer, não tem porquê mais você comer toda hora. E esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles, de quem fez bariátrica, é a formiguinha doceira, é ficar beliscando o tempo todo. Belisca aqui, belisca aqui, você não tá nem vendo o que você tá fazendo, você tá comendo. Chega lá, vai ter um, aqui no meu consultório, tem ali uma bombonier cheia de balinha, não devia ter, né, porque a consultório de cirurgia é bariátrica, mas enfim, tem balinha lá, tem bombonzinho, tem não sei o que. Se você ficar aqui o dia inteiro, pode ser que você vá lá o dia inteiro catando a balinha, não tá nem vendo o que você tá fazendo. Isso, esse ato de beliscar, é muito deletério e faz você engordar depois da bariátrica, entendeu? Bom, eu acho que tá ficando claro até aqui, né? Então, agora que você entendeu que o jejum, pelo contrário, não é uma estratégia que piora a compulsão alimentar, é uma estratégia que melhora a compulsão alimentar, eu vou te explicar as maneiras da gente evitar com que você caia na tentação de, daquela vozinha que fica assim amartelando a sua cabeça e fala, vai lá e come, 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 você vai lá e come e depois começa a chorar de tristeza. Como é que a gente trata a compulsão alimentar? O primeiro passo é isso aqui, as minhas colegas psicólogas entendem, muito mais do que eu, é buscar o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, famoso TCC. Terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia que a psicóloga aplica pra tentar mudar um comportamento seu. Essa terapia, ela pode ser utilizada em transtornos de ansiedade, em transtornos depressivos, em transtornos de compulsão alimentar, em transtornos obsessivo-compulsivos, enfim, é uma maneira que a psicóloga monta estratégias de reorganizar o seu pensamento de tal forma que você identifique o pensamento e desvie o foco desse pensamento. Então, entenda isso. Gente, é fácil demais você fazer uma cirurgia que corta um negócio. Tá com apendicite, tá doendo, você vai lá ao cirurgião, corta o apêndice que tá doente, acabou a doença. Coisa da cabeça da gente não é assim. Não tem cirurgia pra eu cortar o nervinho, aliás, até tem a variável que eu corto o nervinho da fome, mas não corto o nervinho que dá vontade de comer. Então, não existe cirurgia cerebral ou pra tratar a compulsão alimentar. Então, primeira coisa, o que a terapia cognitivo-comportamental faz? Ela te mostra que você está tendo aquele pensamento. Então, ela identifica, te ajuda a identificar o pensamento. Lembra que eu te falei que você só vai pra guerra conhecendo o seu inimigo? Se você não conhece o seu inimigo, ele te pega desprevenido. Então, a gente sabe que quando a psicóloga faz essa terapia e ela é bem aplicada, o indivíduo adere aos exercícios que a psicóloga propõe, que o indivíduo faz a parte dele, que ele faz o acompanhamento, a terapia cognitivo-comportamental, ela é super eficaz em reduzir os sintomas da compulsão alimentar. Se o indivíduo consegue controlar esses episódios compulsivos de comida inadequada fora de hora, ele vai melhorar suas taxas de emagrecimento. Então, é estatisticamente significativo que esse tipo de terapia promove um aumento na taxa da perda de peso. Terceiro, isso aqui melhora a sua concepção de imagem corporal. Sabe o que é concepção de imagem corporal? Eu vou te dar um exemplo pra você entender. Você bateu uma foto hoje. Aliás, nem bateu a foto, você viu um conhecido seu hoje. E aí, você começou com um conhecido, tudo bem, como é que você está? Aí, deu tchau e tal. Vem a pandemia, você comeu igual uma louca na sua casa, porque ficou dentro de casa presa, ninguém deixou você sair, aí a vasilha de biscoito está lá do lado, o pão de queijo está pertinho, o chocolatinho está pertinho. Você foi lá comer, engordou 20 quilos em seis meses. e aí você reencontrou essa tua comade aí. Você vai olhar pra você no espelho e todos os dias você acha que você está do mesmo jeito, não é? Você não tem um baque assim, nossa, como é que eu estou obesa, como é que eu engordei a sua comade que não te viu há seis meses, ela vai ver. A mesma coisa é a foto, se você bate uma foto hoje e toca a vida pra lá e depois engorda bate outra foto e fala, meu Deus, quem que é essa aqui que não sou eu? Então, a gente não consegue ter uma percepção nítida da nossa imagem corporal e isso é um grande perigo, porque se você não vê que você está engordando, se você não consegue identificar que você está engordando, você não vai tratar, você não vai se frear, entendeu? Então, quando a gente aplica essa terapia cognitivo comportamental, o indivíduo consegue ter mais freio sobre a compulsão alimentar, ele identifica melhor se ele está emagrecente, se ele não está. Outra estratégia extremamente importante é o que a gente chama de TVI, ou terapia de vida interdisciplinar. Gente, não é nada mais, nada menos do que eu estou te falando aqui. É o fato de você ter um tratamento multiprofissional, você aparar todas as arestas que poderiam te fazer falhar. Então, ontem eu expliquei para você na nossa primeira aula que ninguém sozinho vai dar conta, muito menos, ninguém sozinho assim, a própria pessoa, o próprio indivíduo, mas também um profissional de saúde isolado, a chance dele não dar conta de tratar você também é muito alta. não adianta na minha modesta opinião você vir só no doutor Faleiro aqui, que o doutor Faleiro não vai dar conta de fazer sem emagrecer, sem o acompanhamento nutricional, sem o acompanhamento psicológico, sem o programa de atividade física. A mesma coisa, não adianta ser lá na Janaína Matos, que é a personal trainer da minha confiança, que me treina e que faz parte do meu grupo de trabalho, não adianta você falar com a Jana e falar, Jana, monta um treinão aí pra mim. Se você não come direito, se você tem a compulsão alimentar, então um profissional sozinho não resolve. Então, o que é essa terapia de vida interdisciplinar? É uma estratégia multiprofissional de inserção do indivíduo com obesidade num tratamento multidirecionado. Ou seja, eu vou aparar essa da compulsão, eu vou aparar essa da alimentação, eu vou inserir um programa de atividade física, o médico vai cuidar das vitaminas, vai repor os minerais, vai passar uma medicação ou pra ajudar na compulsão, ou pra tratar, pra repor as vitaminas, ou pra ajudar a emagrecer. E a gente sabe que quando o indivíduo com obesidade mórbida, ele aplica essa estratégia multiprofissional, existe uma melhora considerável nas taxas de perda de peso, uma melhora da autoestima, uma melhora da percepção corporal e dos índices de qualidade de vida. Então, fica a dica pra você, não adianta você querer tratar sozinha, e muito menos com apenas um profissional, você tem que tratar com uma equipe, na minha opinião. Além disso que eu tô te falando, da terapia, cognitivo-comportamental, da inserção do indivíduo numa vida interdisciplinar, nessa equipe multiprofissional, em alguns casos, a gente precisa lançar a mão de medicamentos, de remédios, pra te ajudar a tirar do pico da compulsão alimentar. E aqui vem muito a parte médica da coisa. Eu vou te dar um outro exemplo pra fazer uma associação e você compreender melhor. Você pegar um indivíduo com depressão grave, um indivíduo com depressão, às vezes, tem risco até de suicídio, essas coisas, ele é considerado uma emergência psiquiátrica. Então, se você identifica um indivíduo, lá na sua família, um indivíduo fala assim, olha, eu tô querendo pular da janela. Você fala, ah, o que é isso? Não, é verdade, mãe, eu quero pular da janela aqui. Você vai e manda esse indivíduo pra uma consulta, por exemplo, com a psicóloga. gente, eu tenho receio que apenas a psicóloga não consiga ter tempo hábil pra tirar esse indivíduo dessa urgência que ele tá passando, do ponto de vista emocional. Então, esse exemplo é bem claro, assim, é meio gritante, mas é pra você entender. Se eu tenho um indivíduo com depressão grave, com risco iminente de suicídio, eu tenho que medicar esse indivíduo. Em alguns casos, eu tenho que internar ele numa clínica psiquiátrica pra fazer terapias mais agressivas pra tirar ele desse risco. Porque a terapia cognitivo-comportamental, eu te falei há dois slides atrás, ela é excelente pra te ajudar a tratar a condição alimentar, mas ela demora. Ela tem um tempo pra o indivíduo aprender aqueles tipos de correção do curso do pensamento, de aplicar os exercícios, e às vezes o indivíduo tá tão descompensado que ele não consegue sem uma medicação. Naqueles programas lá de TV, lá do Dutornal, sabe, quilos mortais e tal, você vê às vezes indivíduos com obesidade muito severa, obesidade, super obesidade, obesidade mórbida, importante, e você vê eles comendo, você fala, caramba, como é que ele come sem parar? Esse indivíduo, ele precisa de medicamento pra tirar ele dessa crise de compulsão alimentar. Entendeu? Agora, então, essa terapia medicamentosa, ela leva muito a uma melhora mais rápida dos sintomas de compulsão. Ela melhora por contiguidade sintomas depressivos e sintomas de ansiedade, que são sintomas que também pioram a compulsão alimentar. Se você tá muito triste, você desconta na comida. Se você tá muito ansiosa, você come. gente, eu ouço muito aqui no consultório, doutor, eu sou muito ansioso, então eu acabo comendo sem nem ver. Isso é a transforme de compulsão alimentar. Então, se eu vou lá e trato a ansiedade com medicamentos, com terapia de vida interdisciplinar, coloco na atividade física, programa a atividade, a dieta, e medico essa pessoa, às vezes a gente consegue ter um controle mais rápido, mais eficaz, em conjunto. e aí eu consigo melhorar a compulsão alimentar com contiguidade e melhora também a compulsão alimentar e, consequentemente, melhora as taxas de perda de peso. Tá o quê? até aqui? Gostaria de pedir para você, mais uma vez, deixa a sua pergunta aqui no chat para a gente responder mais tarde e manda essa live aí para quem que você acha que possa se interessar, tá bom? E tem um tal de eventos estressores. O que são esses eventos estressores, né? Na verdade, são situações da vida cotidiana nossa, onde a gente gera um estresse psíquico ou físico que vai levar a uma piora da compulsão alimentar. Se você parar para pensar o seguinte, imagina um indivíduo que perdeu um familiar agora, um ente querido por covid, por infarto, qualquer outra coisa. Você acha que é mais fácil ou mais difícil desse indivíduo controlar a compulsão alimentar dele? É muito mais difícil, ou seja, é mais trabalhoso e pode desencadear uma piora da compulsão alimentar. Você quer ver um exemplo que eu ouvi muito ano passado, ainda esse ano, de piora da compulsão alimentar? Covid, coronavírus. O que aconteceu com a grande maioria de nós? Fomos trancafiados dentro de casa por causa da pandemia. Não é um evento estressor, emocional, nossas crianças ficaram mais estressadas, não tinham que fazer com essa meninada, aula online, pelo amor de Deus, aula online de menino. A minha mulher ficou louca, eu também, porque eu tive que aprender a fazer continha de subtração, decomposição, sei lá o quê, para ensinar a minha menina. e aí é um evento estressor, e as pessoas engordaram muito depois do início dessa pandemia. Terminar a relação amorosa, problema financeiro, então são todas situações que vão normalmente piorar os sintomas de ansiedade e piorar a compulsão alimentar. E essa tal de percepção da imagem corporal é uma insatisfação com o contorno corporal, é você estar preocupada demais o tempo todo com o peso ideal e você se sente gorda, se sente feia, se sente pouco atraente. Esse tipo de pensamento, ao invés dele te levar como um gatilho para a mudança de um paradigma, em outras palavras, ao invés desse tipo de pensamento, você olhar no espelho e falar, nossa, eu estou feia, eu estou gorda, ao invés de você virar a chave e buscar um tipo de tratamento, isso faz com que você se afunde ainda mais. Entende? Então, tratar a nossa cabeça, ela muda a nossa imagem corporal. Você pode olhar no espelho e 500 gramas que você perdeu, você fala, caramba, olha o tanto que eu estou melhor. Isso é só o começo, eu vou melhorar muito mais. Então, esse tipo de percepção, ele, quando acontece essa distorção da imagem corporal, ela leva a um risco de quatro vezes a mais de piora na compulsão alimentar. Agora, está claro até aí? Agora que você entendeu o que é compulsão alimentar, quais são os fatores que desencadeiam, quais são as formas de tratamento, eu vou te dar dicas práticas para fechar essa aula de como é que você lida com a compulsão alimentar. Por quê? eu quero que você saia dessa aula hoje sabendo o que você tem que fazer mais ou menos no dia a dia. Então, primeira coisa, identifica o comportamento compulsivo e dizia o foco dele. Estou louca de vontade de comer um brigadeiro. Opa, por que eu estou querendo comer esse brigadeiro? Eu preciso comer um brigadeiro? Não, não preciso. Espera que a vontade passe. É o primeiro ponto. Esquece a história de comer de três em três horas. Você vai comer quando você estiver com fome. Você vai lembrar do homem da caverna. O homem da caverna caçava para comer. Não tinha padaria do lado da caverna dele para comprar pão francês quentinho. Você vai preferir alimentos pobres em açúcar, pobres em gordura, alimentos que tenham muita proteína e muita fibra. Por quê? Vou te falar amanhã com mais detalhes. Açúcar e gordura desencadeiam respostas neurológicas de muito prazer. Então, nosso organismo vicia nesse tipo de coisa. É como se fosse uma droga que o indivíduo usa para se sentir bem. Quando ele come, desencadeia aquele... Sabe a Ana Maria Braga que passa debaixo da mesa? Bebe muita água. Quantas vezes você já viu picando isso aqui? Tudo bem que é que eu estou falando igual um papagaio, né? mas a gente não vê a pessoa bebendo água. Se você se hidrata, às vezes aquela vontade que você estava sentindo de comer passa. Às vezes você sente ali um negócio no estômago, você fala, nossa, estou morrendo de fome. Bebe água, minha filha, que às vezes não era fome, era só a sede. Evita alimentos industrializados, pelo mesmo motivo. O industrializado tem substância lá dentro que é para você viciar naquela comida e comprar de novo. Quando você compra um biscoito passatempo com farinha de trigo enriquecida com ferro, calça e vitamina B12, aquilo lá tem coisa lá dentro que faz você viciar e comprar de novo. Quando você compra uma Coca-Cola e toma uma Coca-Cola, lá dentro tem um produtinho lá, isso é açúcar, tá gente, eu tô brincando, não é um produto mirabolante, não é açúcar mesmo em alta quantidade, faz você viciar naquilo. Não compra o alimento que desenvolve compulsão. Se você tá preso dentro de casa por causa da pandemia e sabe, já identificou que se tiver biscoito passatempo lá na tua dispensa, você vai abrir e comer, não compra a porcaria do biscoito, porque se você comprar e pôr dentro da sua casa, você vai consumir. Faz exercício físico, pratica atividade física regularmente, você troca o bem-estar do açúcar e da gordura pelo bem-estar que a atividade física te traz. Que conversa é essa, valeiro? Eu vou na academia da terra impuna, a hora que eu faço o exercício eu acho que eu vou morrer. sabe qual é um exercício físico que a gente faz todo dia e dá um prazer danado? É isso mesmo essa pessoa. Chama seu maridão, fala depois da novela das nove e oito, precisa dar uma namoradinha mais ele e sua o bigode da filha, sua o bigode mais o maridão, faz lá as sessões de agachamento, faz o que você quiser. Olha a sensação que você vai ter depois de um ato sexual, por exemplo. não é de bem-estar, de prazer, de... UF! Quando você faz atividade física intensa, na hora que você tá fazendo, pode ser que te desencadeie desconforto, dor, é ruim, mas depois que acaba, ao longo do dia, essa sensação de bem-estar é semelhante à uma sensação de ter namorado mesmo. Entenda os eventos estressores e procure ajuda. Os eventos que eu acabei de te falar, olha, se eu sei que eu briguei com meu marido e aí eu sei, eu identifiquei, pô, então eu não vou comer. Eu vou lá, não, eu vou ligar pra terapeuta, eu vou terapia, eu briguei com meu marido, o que que eu faço? Faz terapia. Faz terapia. E acredite em você mesmo. Ninguém, pessoal, faz nada pela gente. Ninguém, ninguém, ninguém vai pegar na sua mão e falar assim, Maria, Joana, Josefa, qualquer pessoa, vem cá e faz isso aqui. Ninguém vai fazer isso por você. Se você tá aqui me vendo hoje, foi porque eu te convidei, mas não foi só porque eu te convidei, é que você quis vir assistir. Se você não quisesse vir assistir, você não tava. Então, se você não acredita que você é capaz, você não vai ser capaz mesmo. Ninguém é mais forte que nossos pensamentos. O nosso pensamento, ele pode ser o nosso maior inimigo, mas ele pode ser também o nosso maior estímulo. Depende de como você pensa. Certo, pessoal? Vocês entenderam direitinho? Deixa eu fechar essa tela. os slides estão desfocados. Desculpa. Eu vou colocar um vídeo pra você ver rapidão, tá? Eu sou Oliveira Cabral, tenho 55 anos, 1,52m, fiz a cirurgia bariátrica há 17 anos atrás, pesava 100kg, emagreci 45kg na época e não tive acompanhamento, não fiz um acompanhamento certo, com a equipe certa, pra seguir as orientações na época da minha cirurgia. cheguei a emagrecer 45kg e tive um reganho após 7 anos de 11kg. Hoje, que eu me preocupo mais que vendo a minha saúde como estou, tive vários problemas de saúde após o reganho de peso, dores musculares, dores nas articulações, dores no joelho e não fazer exercício físico de forma alguma. Conheci o doutor Fábio Faleiros, seguindo ele nas redes sociais, vi que ele estava oferecendo um curso à sua bariátrica para sempre. Resolvi a fazer, fiz a inscrição e fiz o curso. O curso foi maravilhoso e é maravilhoso, pois tive grande proveito do curso com toda a sua equipe. No curso aprendi aquilo que eu não aprendi após a minha bariátrica, certo? Que é a importância de não só emagrecer, mas que a bariátrica não é um milagre, mas sim o pós-bariátrica, o cuidado que a gente deve ter com o nosso ciclo, com o físico e com o metal. Eu super indico para todos que já fizeram a cirurgia bariátrica que façam o curso com o doutor Fábio Faleiros. Para mim, eu acredito que para todos que tiraram o tempo para fazer o curso, vai ser eternamente de grande proveito. Pessoal, olha só, eu vou responder as dúvidas de vocês e já vou aproveitar para te convidar para a aula de amanhã. amanhã a gente vai falar um pouco sobre a dieta específica para você que fez cirurgia bariátrica voltar a ter resultado. Então, observe que eu estou tentando cercar os pilares que eu te disse que são fundamentais no processo de emagrecimento. Só que esses pilares são específicos para você que fez cirurgia bariátrica que é totalmente diferente das outras pessoas. Tem aquelas particularidades que eu te mostrei ontem. Então, eu gostaria de te falar o seguinte, eu não sei se você já sabe, eu imagino que sim, que a gente tem um curso online que chama-se a sua bariátrica para sempre, que é o primeiro curso do Brasil voltado para o público bariátrico, mas assim, de maneira integral. Porque eu já vi curso onde a nutricionista explica tudo, eu já vi curso onde a psicóloga explica tudo, eu já vi programa de atividade física e de médico eu nunca vi nenhum curso. Então, o que eu fiz? Eu agrupei tudo isso em um curso que você fazia na sua casa. Nesse curso, a gente vai abordar basicamente todos esses pilares dos tratamentos do reganho de peso. Como é que você evita o reganho pós-bariátrica e como é que você conduz, como é que você trata o reganho pós-bariátrica. Então, tem eu lá explicando o que é obesidade, como é que você previne a obesidade nos seus filhos, porque depois que você está na vida adulta, não tem como você prevenir mais, você vai correr atrás do prejuízo, mas lá para os menininhos que estão dentro da sua casa, seus filhos, seus netinhos, você consegue modificar algumas coisas dentro de casa para você fazer com que essa criança seja um adulto não obeso. Além disso, eu explico sobre a bariátrica, como é que a gente faz cirurgia bariátrica revisional, quanto que indica, como é que a gente trata as vitaminas, como é que repõe, qual vitamina é importante, o que é que o ferro é importante, tem a doutora Carol Pacheco, que é a psicóloga, que vai abordar especificamente estratégias para a compulsão alimentar, vai te dar exercícios por isso que você vai fazer dentro de casa para você melhorar a compulsão. A doutora Luana, que é nutricionista, vai te passar cardápios, explicar de jejum intermitente específico para o bariátrico, te passar receitinha, chá, shot termogênico, esses trenzinhos que você gosta de fazer comidinha, não sei o que, tem lá tudo lá no curso. E o que eu acho mais legal, e aí eu sou suspeito para falar, é da Janaína. A Janaína, que é a personal trainer, ela tem um programa de exercício físico para você fazer dentro da sua casa. E aí, esse programa é específico para você que fez variado, que são três níveis de dificuldade para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, e no avançado tem o levanta-bum-bum aí para as meninas. Então, gente, é o único curso do país que engloba tudo isso de maneira prática. Aí tem um grupinho lá de Telegram que a gente discute, as meninas mostram lá a foto do café da manhã, a gente explica, enfim, vou te falar disso mais para frente, tá bom? Vou responder aqui as perguntas de vocês, vamos ver? Vou começar com a última pergunta que eu vi, ó. Pessoas com anos de bariátrica têm mais facilidade de perca de peso ou não? É games de joguinhos, assim? Aí, respondendo para games, BR, sim, você nunca perde a bariátrica que você tem na sua barriga. Se você fizer um exercício de regressão mental e se você lembrar de quando você fez sua cirurgia, você vai perceber que às vezes, eu posso estar enganado, mas eu acho que não, na maioria das vezes você desleixou com a alimentação, você começou a exagerar aqui na cachaçinha, você começou a não, não vou fazer exercício não porque eu tenho bariátrica, já vou perder peso porque eu tenho uma cirurgia. Ou você nem sabia, como a Marilda, que você viu aí no depoimento, que fez a cirurgia bariátrica, acho que 11 anos atrás, ninguém explicou para ela que ela tinha que cuidar da saúde dela para sempre. Ninguém explicou para ela que ela tinha que tomar vitamina e ir no médico. Ninguém explicou para ela que ela tinha que fazer musculação, que só fazer caminhadinha com as comadras não ia resolver. ninguém explicou para a Marilda 11 anos atrás que se ela comece só biscoito e rosca e pão e pão de queijo, ela ia engordar de novo e ia ter problema articular, ia ter problema ósseo. Ninguém explicou, ela foi aprender isso agora, esse ano, em 2021, ela operou em 2010. Então, respondendo para você, a bariátrica que você tem no abdome, ela não perde o efeito dela. Normalmente, você consegue resgatar esse efeito com o auxílio dessas estratégias que eu estou te propondo. Em alguns casos, a gente tem que entrar com medicação, em alguns casos, a gente opera de novo. E quando é que a gente entra com medicação, quando é que a gente opera de novo? Aí depende de cada pessoa, aí tem que ter avaliação clínica, às vezes tem que ter consulta médica, enfim. Mas de maneira geral, sim, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. A Margarete Assunção fala assim, já está com compulsão alimentar de novo. Margarete, minha filha, eu passo todo santo dia com isso. Você, provavelmente, também. Essa turma que está me assistindo, provavelmente, também. Isso faz parte da nossa vida. Só que a gente tem que conseguir vencer isso todo santo dia. você vai matar um leão por dia, minha filha. É assim mesmo. O dia que você achar que você ganhou a batalha contra a obesidade, você vai começar a perder. Então, a luta é diária. Pode ser um jargão falar isso, mas é diária. A diferença é que quando você tem uma bariátrica na sua barriga, você fica com um fuzil na mão. E aí, qualquer inimigo que aparece, você metralha e você tem uma chance maior de recuperar mais rápido aquele peso perdido. Quer que eu vá? Falei errado. De você voltar a ter aquele resultado de novo e perder novamente aquele peso que você reganhou. Entendeu? Quando você não tem a cirurgia bariátrica na barriga e tem a obesidade severa mesmo, você tem muito mais dificuldade para perder peso e muito mais dificuldade para conquistar um resultado de novo. Entendeu? Aí, a Marcela fala assim, compulsão alimentar então não tem cura? Tem não. Eu vou mais longe, Marcela. Sabe esse trem que chama gordura? Obesidade. É uma doença. Também tem cura não. É triste, né? Mas é verdade. Agora, não é porque não tem cura que você não pode ter uma ótima qualidade de vida e conviver com essa situação tendo equilíbrio. Você já passou, Marcela, quando você era adolescente por alguma situação onde você estava numa rodinha de amigos ou de amigas e tem sempre a magrela da turma que come mais que todo mundo e aquela eu ia falar babar, eu não posso porque eu escundo eu tô sério e aquela cidadã não engorda. E você, Marcela, eu, Fábio, como mostrei na foto da aula de ontem, comia um pouquinho e engordava. Por que disso? Por causa da genética que cada um de nós carrega. A expressão dos genes obesogênicos ela é individual e o jeito mais eficaz da gente podar essa expressão desses genes é lá na infância do bebezinho que aí tem a aula no curso que eu vou te, essa aula na verdade é só no curso mesmo que tem de como prevenir o desenvolvimento da obesidade nas nossas crianças, entendeu? Isso é promover saúde, é promover saúde pública. Agora, não tem jeito, Marcela, de você nascer de novo e nem eu tem jeito de eu nascer de novo. Se tem, ninguém explicou o que tem, ninguém sabe, né? Então, não tem jeito, nós temos que brigar contra isso, controlar a condição alimentar, conviver com esses altos e baixos da obesidade, entender que é uma doença crônica, intermitente e incurável, mas vencer todo dia. Vencer uma vez por dia é o nosso objetivo, tá? vamos voltar aqui, o que mais? olha o que que a própria Marcela perguntou aqui, doutor, eu fiz a bariátrica há 50 dias, emagreci 12 quilos até agora, estou achando que perdi pouco peso, me olhe no espelho e não consigo enxergar essa perda de peso, será que 12 quilos é um bom resultado? Marcela, depende muito do seu peso inicial, tá? Mas eu vou te fazer uma seguinte pergunta, eu gostaria da sua sincera resposta, quantas dietas você já fez que você conseguiu perder 12 quilos em 50 dias? Eu acho pouco provável que você tenha conseguido fazer algum tratamento clínico com resultado expressivo em tão pouco tempo. Então, em resumo, a perda de peso é variável, quanto mais peso corporal o indivíduo tem na hora que ele vai operar, mais rápido ele perde. Quanto menos peso a pessoa tem e opera, mais lenta é essa perda de peso, por causa da diferença do índice de massa corporal dos indivíduos, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Tércio, oi Tércio, tudo bem? Ele fala o seguinte, ele fez o bypass há 10 anos, e aí ele engordou 80% do peso perdido. Essa técnica pode ajudar? Tércio, com certeza sim, com certeza sim. Uma coisa, a gente tem que ficar claro pra vocês, quem tem a cara redonda que nem eu, olha a minha bochecha, redondinha, olha o papinho, jamais vai ter aquela cara fininha do Tom Cruise, por quê? Eu nasci com cara de bolacha, de bolacha traquina, as caras redondas, então eu nunca vou ter uma cara fininha. Em outras palavras, aquele indivíduo que tem uma expressão genética de obesidade, ele às vezes não vai conseguir ser aquele indivíduo magrinho igual o coleguinha dele, então, em outras palavras, o seu biotipo, Tércio, tem que ser respeitado, só que eu tenho certeza que se você aplicar estratégias pra melhorar a tua compulsão alimentar, às vezes associar alguma medicação, e aí isso é só com consulta médica pra você associar, fazer atividade física regular, mas não é qualquer atividade, não é fazer caminhadinha com a tua esposa lá todo dia de tarde sem nenhum tipo de orientação, é atividade direcionada pro público que fez bariátrica, cuidar da sua alimentação e comer as coisas que te ajudam a perder peso comendo, você vai ter resultado. Eu não posso te garantir que você vai perder todos os 80% do peso que você reganhou, mas eu posso te garantir que você vai perder muito peso, tá bom? E aí lá no curso tem uma explicação sobre quando é que a gente indica operar de novo, foi o que eu fiz hoje! Hoje eu fiz uma reoperação, uma cirurgia revisional, onde a gente transformou o capela, que é o bypass aberto com anel, numa técnica chamada SAD, por vídeo cirurgia, houve a necessidade de uma conversão pra corte, eu tive que fazer um pequeno cortezinho no fim da cirurgia pra terminar, mas fez 80% da cirurgia por vídeo. Então quando é que eu opero de novo? Depende. Essa moça que eu operei hoje, ela tinha indicação de operar de novo, mais precisamente porque ela engordou e mesmo fazendo as dietas, os tratamentos, ela não conseguiu perder peso. e o pior, o anel fazia ela vomitar tudo, ela não tinha qualidade de vida nenhuma, até a água minha ela tava vomitando. Aí é um critério de indicação, entendeu? Deixa eu ver aqui a outra pergunta, a Patrícia fala assim, doutor, eu fiz faz 3 anos a cirurgia, peso inicial 115, cheguei a 60, e do mês de março de 21 pra cá estou com 67. É normal ou estou voltando a engordar? Porque dizem que voltamos uma porcentagem e procede? Sim, Patrícia, é normal e é esperado a gente reganhar cerca de 10% do peso perdido. Então, se você perdeu de 115 pra 60, perdeu 55 quilos, é normal você ganhar em torno de 5,5, 6,7, tá dentro do esperado do pós-operatório, tá? Então, a gente não considera um caso como o seu de reganho, tá? Olha que bacana essa pergunta da Neide, eu já respondi ela um monte de vezes, eu vou responder de novo. Não, não fiz cirurgia bariátrica. Por que que eu não fiz? Porque eu nunca tive indicação. É porque eu tenho medo da cirurgia? Não. Eu não tenho medo do que eu faço, eu acredito no que eu faço, eu acredito que a cirurgia bariátrica salva a vida todo dia. a cirurgia bariátrica diminui a fila de transplante renal do SUS. O que que tem a ver transplante de rim com cirurgia bariátrica? Sim! Porque quem faz um transplante de rim é quem perdeu a função dos rins porque tinha diabetes severo de muitos anos, tinha pressão alta de muitos anos, tinha doença das artérias de muitos anos, que a gente chama de ateromatose. E adivinha qual doença que traz essas encrencas? obesidade mórbida. Então, a bariátrica salva a vida todo dia e eu acredito nisso. Eu faço porque eu realmente acredito. Agora, por que que eu, acreditando na cirurgia, eu nunca fui operado bariátrica? Sendo que eu tô falando que eu tenho problema com obesidade. Porque a obesidade, a bariátrica, desculpa, não é pra todo mundo. A bariátrica não é pra quem tá com preguiça de fazer exercício. A bariátrica não é pra quem não quer tomar a medicação pra emagrecer. A bariátrica não é pra quem não quer fazer dieta. A bariátrica é pra quem não consegue perder peso suficiente pra controlar essa doencera mesmo fazendo tratamento clínico. e eu consegui controlar essa doencera. Vou te falar as minhas doenceras, tá? Estetose hepática que é gordura no fígado, não tem mais, graças a Deus, emagreceu. Refluxo, dislipidemia que é o colesterol alterado, triglicérides alterado e tava com a glicemia de 99 quase 100 que a gente já tá indo quase pré-diabetes com a insulina alterada. E eu tinha um IMC de 29 pra 30 nem obesidade, era sobrepeso obesidade grão 1. Então não tem indicação de cirurgia bariátrica pra esse perfil de pessoas que tem um pouquinho de sobrepeso, sabe a barriguinha do chope lá no fim de semana? Não é a bariátrica que resolve esse cara. Ficou claro, Neide? A Neide fala que ela fez o FOB Capela com o anel há 18 anos e o peso tá estável. É isso aí. Gente, bom, nós já estamos com 59 minutos, quase uma hora. Eu vou encerrar por aqui, vou agradecer demais a vocês pela presença aqui nessa aula, vou aproveitar te pedir pra deixar um comentário aqui nesse chat mesmo, que essa live vai ficar gravada lá no YouTube, pra você reassistir e ver o começo, às vezes você chegou depois, não viu o início, então volta lá pra você assistir, manda essa aula pra quem você quiser, me ajuda a divulgar minha mensagem e aproveita, aproveita o que eu tô te falando, espero que esteja sendo útil e volta amanhã. Lembra que amanhã e quinta-feira a gente tem aula. Amanhã é sobre a dieta, e quinta-feira é sobre exercício físico. Tá bom? Um grande abraço pra você, tudo de bom, até amanhã, gente!